1, 2, 3 e... Oi pessoal, então eu estou começando agora aqui, vou aproveitar esse período de quarentena onde a maioria de nós está em casa, está tendo que ficar em casa. É um momento não é fácil, é um momento de tensão, mas também é importante a gente aproveitar esse tempo, quando for possível relaxar, quando for possível se concentrar em outra coisa. Então eu vou aproveitar para trazer esse conteúdo de ensino, de mostrar para você como tocar músicas, como tocar chorinhos no bandolim. A primeira música que eu escolhi foi essa daqui, então está sendo essa daqui, 5 Companheiros, do Pixinguinha. E eu queria também aproveitar para recomendar que você ouça diferentes versões dessa música. Na minha transcrição, eu me baseei na versão do Jacó do Bandolim, a forma como ele toca. Mas é claro que é importante conhecer a gravação original, ouvir a versão do Pixinguinha, a gravação original da música. Tem também a versão do Jacó do Bandolim, a versão do Paulinho da Viola, a versão do Yamando Costa. Vários músicos gravaram e tem algumas aí em especial que eu gosto muito. E eu vou fazer assim, como cada parte do chorinho já é, nesse caso aqui de um chorinho tradicional, de três partes, cada parte já é como uma música, né, individual. Então já vai te dar bastante trabalho, principalmente para você que está começando, por isso que eu vou passar as notas uma por uma, com calma, para você ir conhecendo bem, principalmente, dando também, para você poder observar, né, no vídeo, as ideias de digitação, da interpretação, como fazer isso, as sequências da palhetada, né. Então eu toco primeiro numa velocidade mais normal, digamos assim, né, e depois eu toco a música de uma forma bem lenta, para você poder ir acompanhando nota por nota mesmo. Tá legal? Então hoje a gente começa com a primeira parte e aí depois eu vou soltando os vídeos da segunda parte e da terceira parte, até a gente conseguir juntar tudo isso daí e você poder tocar a música inteira. E lembrando que o procedimento acaba sendo esse mesmo, né, a melhor forma de você aprender a tocar um chorinho é saber bem cada uma das partes e daí, para daí, então, conseguir juntar, né. Então a gente ouve, para, vamos lá, vamos traçar um caminho, né, do aprendizado, do que seria uma maneira bem construtiva, né, para conseguir aprender a tocar uma música. Então você tem que conhecer a música, você tem que ouvir a gravação. Eu gosto de ouvir diferentes intérpretes, também acho que isso é super válido e vale muito a pena. E aí a gente vai aprendendo, vai ouvindo a melodia e é claro que aí tem o nível de cada um. Tem gente que vai precisar ter a música escrita para pegar nota por nota porque está bem no comecinho ainda, né. E, por exemplo, daí já tem outras pessoas que já conseguem tirar a música. Eu faço assim, eu ouço a música, daí eu escolho uma gravação, vou tocando junto com a gravação, vou tirando. Daí, como eu sou professor também, eu gosto de escrever a música no meu caderno porque, é claro, tudo que eu tiro, que eu escrevo, pode virar um material didático para mim, né. Então eu gosto de anotar para criar esse arquivo, criar esse registro, que pode se transformar numa aula, como é o caso aqui, né, que eu tenho a música escrita no meu caderno, que eu fui tirando da gravação. Eu tirei da gravação do Jacó do Bandolim, tá legal? Então a forma que eu toco, ela é baseada na forma como eu ouvi, como eu tirei, como eu transcrevi a versão dele. Então agora eu vou tocar ela bem lenta. Eu vou fazer assim, vamos colocar o metrônomo, ó. Vou colocar ele no 50. 50 é bem lentinho. E aí você vai acompanhando nota por nota. O bom é que como você, provavelmente você está vendo esse vídeo no YouTube, né, que é onde eu estou disponibilizando ele. Aí você, no YouTube você tem a opção de ir pausando o vídeo, vendo parte por parte. Ele tem até um ajuste que você diminui a velocidade. Não sei se, acho que nem será necessário. Mas enfim, você tem todo esse recurso para ir vendo aos poucos e tirando mesmo nota por nota, compasso por compasso. Vamos lá? 1, 2, 3 e... 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 Tá legal? Então essa é a forma como eu toco a primeira parte do chorinho Cinco companheiros Os cinco companheiros Então essa é a forma como eu toco O chorinho Os cinco companheiros Do Pixinguinha Tá legal? E aí uma nota importante, né? Já que a gente tá tendo agora também mais tempo pra conversar É assim, a respeito das transcrições Então, quando você vai tirar uma música De um intérprete, por exemplo Você vai tocar uma música do Jacó do Bandolim Aí tem a questão didática, certo? Porque eu tô ensinando você a tocar um chorinho Então é muito importante e isso pode gerar muita dúvida Quando o Jacó do Bandolim toca a música E aí eu ouço, tiro, toco junto com o Jacó do Bandolim Ele tem vários recursos interpretativos Então ele altera um pouco Às vezes ele atrasa um pouco, adianta um pouco a melodia Ele agrupa mais notas dentro de um tempo E espera um pouco pra tocar a sequência Então ele faz algumas alterações mesmo Na divisão rítmica da música E tudo isso são recursos mesmo, né? É a capacidade, a identidade de interpretação dele Então quando eu ouço, eu tiro a gravação E eu tento criar um material didático Que seria como ensinar você a tocar uma música O que eu faço? Eu tento traduzir pra uma métrica mais justa Mais adequada A linguagem, digamos assim, padrão do chorinho Então, por exemplo, em algum momento Que o Jacó do Bandolim Ele toca, ao invés de tocar quatro notas em um tempo E quatro notas no outro Ele toca cinco notas em um tempo Espera um pouquinho, uma fração de segundos E toca depois mais três pra completar aquelas oito notas Muitas vezes isso é um recurso interpretativo E pode ser que em uma vez ele toca dessa forma E na outra vez Quando ele tá repetindo uma certa parte da música Ou a A ou a B Pode ser que ele não faça Ou também em uma gravação Pode ser que em uma gravação daquele dia Ele toca daquele jeito Em outra gravação de outro dia ele toca diferente Então o chorinho é uma música Que ela tem esse caráter de improvisação muito forte E a interpretação dela varia muito de intérprete pra intérprete Então é muito importante a gente ter essa consciência E eu sempre faço questão de apresentar a música De uma forma, digamos assim Sem falar isso no sentido pejorativo Eu tô falando isso no sentido didático De ensinar a música de uma forma quadrada Ou seja, com as divisões rítmicas bem ajustadinhas ali no tempo Sem, é claro, interferir na composição Certo? Porém, trazendo a coisa de uma forma mais didática Pra você aprender a música Certinha, certo? E a partir do momento que você estiver confortável com isso Estiver evoluindo Entendendo harmonicamente o que tá acontecendo Quais são os acordes Quais são os recursos que existem pra você improvisar no bandolim De efeitos do instrumento e tudo mais Aí sim você ir partindo pra sua própria interpretação Então é muito curioso que existem Claro que existem livros de chorinho Existem livros do Jacó do Bandolim Existem livros do Pixinguinha e de chorinho em geral Mas você já parou pra pensar Quantas formas diferentes que a música foi interpretada Quantas pequenas variações existem Às vezes até notas Que o intérprete acrescenta Pra criar um efeito cromático Entre uma nota e outra Enfim, são muitos recursos Então a gente tem que ser bem atento Ao aprender um chorinho E tentar perceber o que é a música O que é a base mesmo A estrutura musical Que tá ali próximo do que seria a versão original da música Porque muitas vezes O próprio compositor Ele já toca a música Digamos assim Com pequenas variações Com pequenos deslocamentos rítmicos Então a gente tem que conhecer muito Ouvir muito E até chegar num ponto Onde a gente tem condições de perceber Tudo isso que tá acontecendo Tá legal? Então, dito isso Espero que você compreenda Se você ainda não compreendeu muito bem isso É porque seria o caso ainda De você ser um aluno Que precisa ainda ouvir mais chorinho Aprender a tocar mais músicas E ir percebendo tudo isso que acontece Na interpretação desse estilo musical Bom, dito isso Vamos lá Vamos aprendendo a música com calma Logo mais já chega a segunda parte Depois a terceira parte E aí você vai juntando tudo E vai aproveitando Pra aliviar os momentos de tensão Aproveitar o tempo Muitas pessoas estão tendo mais tempo agora Realmente Por conta do trabalho tá paralisado Outras não Mas enfim Se você tá querendo aprender a tocar Tá querendo aproveitar o seu tempo Então estuda essa aula Estuda com calma E qualquer dúvida É só você me perguntar Que eu tô sempre à disposição Pra ajudar você Tá legal? Nos vemos em breve então Um grande abraço Tchau Tchau Tchau